Hoje eu vou ensinar uma técnica muito boa, uma técnica infalível para que você possa abrir o coco, sem qualquer tipo de problema, com maior facilidade. Às vezes você vai pegar um coco desse para poder abrir e fazer um doce, uma cocada, enfim, para fazer, colocar ele raladinho no doce de leite, com coco, ou para fazer um bolo, enfim. E aí você tem uma dificuldade muito grande. Então a primeira coisa que você precisa é achar que nesses três olhinhos, nessa carinha, parecendo a carinha de macaco, você procura o lugar mais molinho que tem, furar e tirar a água. Feito isso, nós vamos deixar esse coco, nós vamos deixar ele por aproximadamente doze horas no congelador, para depois a gente continuar o processo, ok? Vamos lá então. Voltei, pessoal. Feito isso, tendo deixado o coco por aproximadamente doze horas no congelador, eu deixei durante a noite, olha, ele está ainda cobertinho de gelo. Olha aqui o lugar onde eu tirei a água, né? Furinho. Foi esse aqui o lugar mais mola, eu tirei a água, tomei. A água ainda estava boa para o consumo, tomei ela toda. Faz muito bem, tem sais minerais, enfim. E o coco, sem sombra de dúvida, é um alimento muito rico e poderoso para a sua saúde em geral. Tem muito cálcio, ferro, potássio, enfim. Vitaminas essenciais. Já voltamos para continuar o processo. Então, pessoal, eu vou ter que deixar esse coco pelo menos por uma hora, uma hora e uns dez minutos, mais ou menos, descongelando. Depois aí a gente continua o processo de abertura desse coco. Vocês vão ficar impressionados e, na certa, vão gostar da facilidade com que nós vamos abrir esse coco. Aí, às vezes, você fica pensando assim, poxa, mas toda vez que eu for abrir um coco, eu vou precisar... todo esse processo. Só que é o seguinte, às vezes você não vai utilizar o coco hoje, vai usar amanhã. Então, você já faz todo esse ritual, esse preparo para facilitar o seu trabalho. Aí, daí para frente, você vai ficar feliz e realizar a sua obra maravilhosa, que é o seu doce, a sua cocada, o seu sorvete, enfim. O coco, ele é muito rico, você vai usar da maneira conforme a sua criatividade, não é mesmo? Vamos lá. Vamos esperar passar esse tempo que eu preciso para ele descongelar e depois nós voltamos, ok? Até mais. Então, pessoal, após passado algum tempo, o coco já descongelou e eu vou passar a bater o martelo com bastante cuidado para ver o resultado do nosso trabalho e deixar todo mundo contente, né? O resultado. Vamos lá. Vamos com o martelo, e batendo. Já estou percebendo ele soltando da casca. Ele já está foflando por dentro. Olha só. Olha só. A casca vai voando, vai se soltando e se afastando, né? Olha, pessoal, está todinho solto já praticamente. Estou sentindo ele afofando, olha só. Vamos ver. Olha, pessoal, que maravilha. Já soltou o primeiro pedaço, né? Dos grandes. Vamos continuar. Vamos continuar. Olha aí, ó. Não. Olha que maravilha. Quando eu aprendi isso, que foi ensinado por um amigo, e a gente sofria, né? Na hora de cortar um coco, tinha que ficar enfiando a colher, quase que se machucava ali. Muitas vezes, muitas vezes, com menos experiência ainda, a gente queria arrancar com a faca, ó. E olha agora com o que eu estou arrancando. Olha só. Está solto. O coco está soltinho na casca. Pronto, pronto, pronto. Está aqui, ó. Olha, gente. Que maravilha, né? Que técnica incrível. Vocês aprenderam? Então, pessoal, não fiquem preocupados assim. Ah, mas eu vou ter que esperar, esperar o coco congelar. Deixa de um dia para o outro, enquanto você está dormindo. Ele está congelando e passando para o efeito, né? O efeito de desgrudar da casca. Depois, olha a casca todinha aqui. Olha só. Pega mais um pedacinho. Olha aqui, gente. Estão felizes? Olha, se vocês gostaram do vídeo, vocês, por favor, se inscrevam no canal. Dê o seu gostei, seu joinha. Ative o sininho para receber novas notificações de vídeos como este. Vídeos importantíssimos. Eu faço muitos vídeos para as coisas voltadas à curiosidade mesmo. Isso aqui é uma curiosidade que poucas pessoas sabem, né? Mostrando frutas, como utilizar as frutas, o que para a serventia, né? A serventia das frutas, enfim, dos alimentos, das ferramentas, como utilizar, o benefício, o custo-benefício, né? Das coisas para você não comprar gato por lebre, né? Você ver uma pessoa utilizando e mostrando os benefícios. É muito importante. Muito obrigado aí, gente, por apreciarem esse vídeo. um vídeo fantástico que lhes ensina como tirar o coco sem se machucar, sem ficar muito tempo batendo nele e correndo muitos riscos até de machucar a sua mão com facas, com qualquer tipo de ferramenta pontiaguda. Nem é necessário. É só mesmo o martelo e bater ao redor e ele fica soltinho, soltinho. Muito obrigado. Até mais. Um abraço. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.